Oi, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mais uma vez no canal, tô super animada e hoje, com certeza, é um dos vídeos mais fofos que eu já fiz nesse canal. Acho que o mais fofo mesmo, né? Porque eu tô inspirada nessa minha fase gestacional, tô muito mais sensível, muito mais amorosa, muito mais criativa. Não sei, um negócio aqui dentro do meu coração e dentro aqui do meu barrigão que não perca, se você não é inscrito, já começa se inscrevendo aí no canal pra não ficar de fora de nenhuma novidade do que vai acontecer aqui. Você clicou nesse vídeo, com certeza, papai, com certeza, mamãe, porque você está procurando um nome pro seu bebê, pra sua bebê. Inspirado na Bíblia ou na língua hebraica, que é a língua Bíblia? Você está no canal certo, no vídeo certo, não sai daí e vem comigo. Vamos escolher o nome desse bebê agora? Deparei 10, 10 nomes de meninos e 10 nomes de meninas. Eu considero, assim, top 10 de nomes bíblicos ou da língua hebraica que são diferentes, porque o objetivo do vídeo também são nomes diferentes. Eu quero já aqui, gente, lançar um desafio pra você. Quando eu falar o nome de meninos, que é o sexo do meu bebê, o nome do meu filho vai estar entre estes nomes que eu vou citar aqui. Quero fazer uma brincadeira com você. Quero te desafiar a acertar o nome que você acha que vai ser o do meu filho. Mas não vale, não vale roubar. Não vale ir pro final do vídeo e olhar a notícia de qual o nome do bebê não, gente. Deixa eu chutar na hora que eu falar a você, pronto, eu acho que é esse, tá? E você vai colocar. Quero te convidar a comentar se por acaso você gostou de um nome tanto que decidiu colocar esse nome no seu filho ou na sua filha. Comenta aqui no vídeo. Eu vou ficar muito, mas muito feliz em ter ajudado e ter participado desse momento tão especial da tua vida, que é colocar o nome do teu filho. Chega de tagaralice. Eu coloquei aqui uma listinha de nomes, top 10 de bebês, que eu acho assim, diferentões. Eu gosto muito de nomes curtos, nomes fáceis e nomes que resgatem. Por exemplo, nomes que eram considerados antigos, até mesmo de velho, sabe? Tem gente que, ah, nome de velho, não tem essa história. Ah, eu acho lindo esse resgate. Principalmente se tiver um significado bonito. Mas vamos começar por meninas. A primeira sugestão é Elisa. Conheço, acho que duas Elisas na minha vida. E eu acho simplesmente um nome super meigo. É um nome curto, um nome fácil, simples na escrita e com significado maravilhoso. Maravilhoso e tem sua origem hebraica. Significa consagrada a Deus. Olha que nome, gente. É lindo demais. Então você ter uma consagrada a Deus em casa. A outra sugestão de nome de menina é Ada. Ada é um nome lindo. Hebraico significa aquela que é próspera. É um nome que também está na Bíblia. Um outro nome de menina maravilhoso que eu acho é Iarim. Iarim é um nome super diferente. Eu não conheço nenhuma Iarim, se você conhece. Então eu acho que você faz parte de uma pequena margem porcentagem da população que conhece ou é uma Iarim. Mas Iarim é um nome lindo e significa aquela que entende e ouve. Então é um significado também muito lindo, mas eu gosto muito da sonoridade e gosto muito do estilo do nome. Eu acho fofo. E um nome que eu acho assim muito legal e que seria o nome da minha filha ou quem sabe será, se eu tiver uma filha, é Noemi. Gente, esse nome é lindo. Tem gente que diz... Ah, nome de velha, Noemi, Dona Noemi, Vavó Noemi. Gente, eu não acho. Uma criança com o nome Noemi é lindo demais. Sem falar que a história de Noemi é linda. A sogra de Ruth, uma mulher de fé e significa agradável. Aquela que a agrada. Gente, fofo demais, né? Ter uma Noemi na sua casa. Bebê, fofa. Um outro nome lindo e curto que também tem suas origens hebraicas é Jani. Significa Deus é gracioso. Gente, olha que coisa linda ter uma Jani em casa. É muito fofo. E Jani também pode compor. Se você quiser colocar um nome duplo. Eu tenho uma tia que o nome dela é Sara Jani. Eu acho que fica muito fofo. E um outro nome que eu conheço uma é Hanna. Hanna é um nome lindo. Que significa favor ou graça. Então é uma variação de Ana que começa com H e termina com H. Então fica muito fofo. E é um nome muito lindo. Além de ser moderno também. E internacional, né gente? Hanna. E agora eu tenho duas dicas. Dois nomes em um nome. É Eva. Eva tem um significado incrível. Além de ter sido a primeira mulher que foi criada por Deus. Que levou o primeiro sopro de vida. Que Deus conversou com ela no encardecer. É lindo demais esse significado, gente. A mãe, a progenitora de toda uma nação, né? De todo povo, de toda a humanidade. Isso significa aquela que tem vida. Ou seja, aquela que recebeu o sopro de vida do próprio Deus. Então é lindo. É um nome curto. E que fica muito fofo se chamar o bebê de Eva, gente. Fica lindo demais. Além disso, tem uma variação desse nome. Que já é uma outra opção. Que significa Ava. Ou Rava. Vamos parar com essa história. De não colocar o nome de Eva na bebê. Porque a Eva pecou. Gente, todos nós pecamos e todos nós também fomos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então não vamos lembrar só dessa parte. Vamos lembrar de que Eva foi a primeira mulher criada pelo Senhor. Então é um nome super lindo e que eu super indico. E um outro nome que tem sua origem hebraica também é Dara. Gente, esse nome é lindo, né? Dara significa coração da sabedoria. Então é um nome também curto, fofo e lindo. Que não é muito comum, né? A Abigail é um nome que eu acho muito lindo. Pelo significado e pela sonoridade também. Significa razão de alegria. Então se você é aquela mamãe que tá vendo a sua bebê como a razão da sua alegria no momento da sua vida. A Abigail é um nome excelentíssimo pra você colocar na sua bebê. Vamos para o top 10 dos meninos. Então fica atento com aquele desafio lá que eu fiz pra você, tá bom? O primeiro nome de menino da minha lista é Boaz. Eu acho que eu não conheço nenhum Boaz, não. Você conhece? Eu nunca vi. E eu acho um nome lindo e o significado na Bíblia. Significa rapidez e força. Mas o que mais me atrai nesse nome é a história. Boaz foi aquele que resgatou Ruth quando ele estava com sua sogra Noemi. E Boaz, ele representa muito bem a figura de Cristo no Novo Testamento. O resgatador. É lindo demais, gente. Pensa aí. Você criar um Boaz na presença de Deus e de repente ele encontrar a sua Ruth e ela olhar pra ele e dizer o meu resgatador. Ai, gente, que comumente. Eu não disse que eu não tô muito normal? Pois é, porta essa parte. Um outro nome lindo que eu acho, que é um nome também que foi muito usado, eu acho que em gerações anteriores. O nome Oséias, mas que é um nome quase nem um pouco usado hoje em dia, a gente não vê Oséias, gente. E Oséias é um nome lindo, significa salvador é Deus. Olha que nome lindo, gente. Tá difícil pra vocês chutarem o que eu escolhi, né? O terceiro nome que eu trago pra vocês, menino, esse aí arrebatou meu coração. Não encontrei ele na internet, não vi ele em lugar nenhum, nunca tinha visto na minha vida. E uma amiga minha, pan, coloca o nome do filho dela. Eu fiquei assim, chocada, eu fiquei assim, primeiro raciocinando. Quê? Aí fiquei imaginando o bebê com esse nome. Aí achei a coisa mais linda. Sabe, foi pra aquela história do resgate do antigo que eu acho fofo. De nome de adulto que parece de bebê, ou de nome de bebê que parece que é o nome de um adulto. Eu amo esses nomes, assim, que deixam as pessoas em crise. O nome que ela escolheu, gente, me deixou em crise de amor pelo nome. Ela botou o nome do bebê dela de Messias. Por que que eu não tive essa ideia antes? É um nome lindo. Até me emocionando de falar, porque é lindo. Então, Silce, um beijo pra ti. Se tu tiver me olhando, eu acho o nome do teu bebê lindo. Messias significa ungido. E eu acho que ela arrasou com a escolha desse nome. Uma outra dica é Tobias. Tobias também é um nome de origem hebraica e significa Deus tem bondade. Tobias também é fofo. Agora, o nome de um bebê que também é de uma amiga minha, que é outra que eu considero que arrasou no meio de campo, escolhendo o nome do filho. Tito. Gente, Tito é um nome muito lindo, gente. E foi um nome muito usado, assim, na geração dos nossos avós, na geração dos nossos bisavós. Era um nome muito usado. Pelo menos aqui no Maranhão a gente vê muito nome de monumentos, de cartórios, com esses nomes, né? Tito. E as pessoas simplesmente não usam mais. Eu tenho uma amiga que colocou esse nome e eu achei que ela arrasou também. E Tito significa aquele que acredita em Deus. Pronto, gente. Sela logo o teu bebê pra que a fé dele seja grande. Então, Tito é um nome lindo. Parabéns, Ana. Um beijo pra ti também. O nome do teu bebê é maravilhoso. Tu sabe que eu amo. Um outro nome que eu acho fofo e que esse aí tá bastante na moda agora, mas ele ainda é diferentão, é Noah. Então, Noah é a variação do nome Noé. Então, é uma escolha aí pra você colocar a bíblica que não fique Noé, se você não gostar. E um outro nome que eu acho lindo também, é bem internacional, é Ethan. Ethan significa forte e firme. Lindo, né? Então, se ele for pros Estados Unidos, ninguém vai ter dificuldade de chamar o nome dele, porque Ethan também é um nome muito comum lá. É um nome também daqueles polêmios que eu falei pra vocês, mas que eu acho lindo, lindo, lindo mesmo, assim, estilo Messias e Tito, é Enoque. Gente, coloque Enoque no seu bebê e você vai abalar as estruturas dessa geração. Porque Enoque é um nome lindo e significa aquele que foi consagrado. Vamos, gente, consagra logo esse menino a Deus. Quem sabe ele tenha esse grau de intimidade que Enoque teve com Deus, resgatando a adoração no meio de um tempo de muito pecado, de muita concupiscência, um tempo em que não se adorava a Deus. Enoque adorou a Deus. E foi a adoração, foi o tamanho que ele foi arrebatado. O outro nome muito lindo de bebê, que eu acho, e é curto, é maravilhoso, é Elias. Elias significa Jeová é o meu Deus. Em outras variações, em outros significados também tem. O Senhor é o único Deus, ou só o Senhor é Deus. O significado é muito forte, também é um nome muito importante para essa geração onde as pessoas estão mais centradas em si, em seus deuses, em seus bens, em seus interesses, do que no próprio Deus. Então Elias é um nome muito lindo, curtinho, para você colocar no seu bebê. Uma outra ideia de nome de menino é Aron. Aron significa iluminado. É uma variação de Aron. E o último nome de menino é Abner. Abner é um nome curto, também muito lindo. Aron, nada comum, não conheço nenhum Abner. Significa pai da luz e pai da sabedoria. E aí, gente, eu tenho certeza que ou você amou esse vídeo, se você é igual a mim, ou você odiou. Achou os nomes assim, que nomes esquisitos, né Andressa? Mas a ideia do vídeo era essa. Nomes nada comum. Se você é uma pessoa mais tradicional, não gosta muito de inovar, então tudo bem, esse vídeo pode não ter te ajudado muito. Mas se você é que nem eu, está buscando uma coisa forte para o seu bebê, com significado, que venha balançar a sociedade, esse vídeo, então, eu acho que te ajudou bastante. E agora eu vou te dar um tempo. Qual o nome que você acha que eu coloquei no meu fofo? No meu bebezinho que está aqui, hein? Vamos lá, eu vou te dar um tempo. Pausa agora esse vídeo. Não vale pescar. Vamos lá, pausa agora que eu vou te esperar. O nome que eu e meu marido escolhemos para colocar no nosso bebê, as pessoas mais próximas da gente já sabem, é Elias. Isso, gente, só o Senhor é Deus. E esse nome, na verdade, foi o meu marido que me sugeriu. E eu achei ele lindo, achei ele maravilhoso, achei ele belo demais. E meu marido estava em uma oração, numa torre de oração que existe aqui em São Luís do Maranhão, que é coordenada pela minha congregação, pelos meus pastores. E essa torre fica no centro histórico daqui de São Luís. É uma torre de intercessão pela cidade. E meu marido estava lá orando e Deus falou, a gente nem sabia o sexo do bebê ainda. E Deus falou ao coração dele e disse, coloca o nome do teu filho Elias. E ele me disse isso, ele disse, amor, Deus falou comigo, que é para eu colocar o nome do bebê de Elias. Eu disse, amor, mas a gente nem sabe ainda se é menino ou se é menina. E eu já tinha escolhido Noemi se fosse menina. E eu já estava achando que era Noemi, pronto, era Noemi. Mas meu marido disse, Deus falou comigo. Se ele falou comigo, vai ser menino e vai ser Elias. E gente, menino e vai ser Elias. E Elias significa só o Senhor é Deus. E eu estou muito contente com esse nome. Quando meu marido falou, eu nem cogitei, eu nem... Eu disse, é Elias, é Elias, sem sombra de dúvida. Eu acho que esse tempo, essa é a mensagem que a gente pode passar para essa geração. E que Elias seja muito cheio da presença de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado. E vou ficar muito mais contente se esse vídeo tiver servido de inspiração para você colocar o nome do seu bebê. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!